Para começar a comparação, o LG K11 Alpha é um smartphone 4G Dual Chip com 14,9 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Prime 2 também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K11 Alpha tem tela de 5,3 polegadas HD e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do J7 Prime 2, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 13 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do K11 Alpha, vem o botão com sensor de digitais e a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Prime 2 traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K11 Alpha chega de fábrica com o sistema Android 7.0 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o J7 Prime 2 vem com Android 7.1 e processador Octa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 2.880, o K11 Alpha tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o J7 Prime 2 conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do K11 Alpha são o design com tampa traseira em metal e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do J7 Prime 2 são a TV digital e uma boa capacidade para multitarefas. Demais, né? Aproveite e veja dicas de aplicativos para esses dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Unde ouro durante o canal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto